Pati do Alferes, Festa do Tomate 2024. Bom, hoje o São José News passeando por aqui. E claro, a gente não podia deixar de mostrar o tradicional aqui de Pati do Alferes, que é justamente o tomate que daqui a pouquinho você vai ver. Bom, o show já tá rolando, muita gente passando por aqui. Estamos aqui pra mostrar pra você um pouquinho da Festa do Tomate em Pati do Alferes 2024. Quero aproveitar e mandar um abraço pro trailer do Vitão. Ele que tem bebidas, hambúrguer, batata belga e tudo mais que você quiser pro seu lanche. Aquela delícia. O telefone dele é o 992618414, fica na Estrada Silveira da Mota. Lá em Cambotá, não deixa de passar lá, principalmente depois da festa, né? Geralmente o Vitão tá aberto e esperando por você. Um outro que eu gostaria também de mandar um abraço é o nosso amigo Benício Lanches e Delivery. Ele também ofereceram pizza, salgados, frango frito, batata belga e bebidas em geral. Só Delivery, de quarta a domingo, das 16h às 23h. O telefone do Benício é o 992389313. Benício Lanches e Delivery. Vem com a gente que nós vamos mostrar um pouquinho da festa aqui em Pati do Alferes. O telefone do Benício Lanches e Delivery. Vem com a gente que nós vamos mostrar um pouquinho da festa aqui em Pati do Alferes. Hoje, dois shows daços, né? O palco Manu Batidão fazendo um show aí, alegre da galera. Daqui a pouquinho tem Tiaguinho também aqui no palco da festa do Tomate 2024. Manu Batidão do meu lado. Manu, cada show é uma expectativa diferente? Como é que é isso? Cada show, com certeza. Cada show é uma energia diferente. Pessoas, o lugar, tudo, palco. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, eu acredito sim que cada show é uma experiência diferente. O Brasil inteiro te abraçou. Como é que você se sente vendo essa multidão falando, gritando pelo amor? Eu fico muito feliz, muito grata. É o resultado de um trabalho, de uma entrega de muitos anos. Uma entrega feita com muito amor, com muita dedicação. E ver a galera hoje reconhecendo o nosso trabalho, eu fico muito feliz mesmo. Porque a gente sente aqui aquela sensação de dever cumprido. De que a gente realmente está no caminho certo. Uma pergunta que não quer calar. Manu Batidão daqui pra sempre. Sim, com certeza daqui pra sempre, no coração de todo mundo. Porque eu acredito que essa música fale de amor. A Manu Batidão fala muito sobre isso também. Essa alegria, esse empoderamento. Com certeza é Manu Batidão daqui pra sempre. Nos corações do Brasil. São José News te abraçando. Ai, estou muito feliz, muito feliz mesmo. Que terra maravilhosa. Ai meu Deus, estou me sentindo muito amada hoje aqui. Obrigado, querida. Obrigada eu, obrigada. Batidão chegou a hora. Batidão chegou a hora. Isso é Manu Batidão. A maior do norte. Alô Martim! Alô Martim! Alô Martim! Alô Martim! Ei! Ei! Ei, ei, ei Eu não sei o que era pra jogar Ei, 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 ei Eu não sei o que era pra jogar Não era pra jogar O paz não aprendeu Que irmão que a nossa fé Eu não Wim a nosso fé É a professionals que palavras Eu e nós encontramos Eu e entreto tudo Deida e você E olha até a gente o senhor Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é certo, calando a boca tudo E olha onde a gente ficou, tudo o que a gente conquistou Daqui pra sempre é certo, calando a boca tudo E olha onde é o fim do centro Já fala o nome da senhora de você, vai, 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 vai Sai, mano, é forte É o seguinte, é o que se joga, joga a mão em cima, joga a mão em cima Ei, 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 ei Não, 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 não Que o nosso amor era pra gente Não era meu lar Mas eu fiquei Não, 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 não. Se é uma ideia de pai, o Cuando nós GEHRs которые Quero ouvir, quero ouvir, vai Eu, الر visual, rev reset o amor Eu empresto tudo Se eu tiver você E olha onde a gente ficou Tudo o que a gente conquistou Daqui pra sempre é certo, calando a boca tudo E o desejo de chegou Daqui pra sempre eu sou eu Camando a boca do mundo Eu sou eu até o fim do céu